Música 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 Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro, pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto um paraíso Ou me queimo torto do inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo termo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me explicar das suas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calhe essa boca E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu me chamo de careta Pedro E você me chama vagabundo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a lhes dizer Mas não me critiquem como eu sou Cada um de nós é o universo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Pois a água viva ainda está na fonte Hoje eu tenho dois pés pra cruzar a fonte Nada acabou Não, não, não Deite Depois de sua mão ceder me recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que tanta, há uma voz que dança Há uma voz que girar Vai dentro do ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o fundo Vai Dente outra vez Dente Dente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Quero ouvir vocês O que é isso? Oh, yeah Oh, oh, oh Uh, uh Oh, uh Prefiro ser Vem, 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 vem Tudo que eu lhe disse antes E você É sobre ela É uma força ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que é o nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã me tenho amor Me tenho amor Me faço amor Me faço amor Eu sou uma dor É chato chegar a um objetivo distante E se não sei Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor E que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã me tenho amor Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Me tenho amor Me tenho amor Me tenho amor Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se apagou Formada sobre tudo O que tem aquela velha opinião Formada sobre tudo O que tem aquela velha opinião Formada sobre esta besteira toda Hoje é domingo, missa e praia Céu de anil Tem sangue no jornal Bandeiras na Avenida Azil Lá por detrás da triste linda zona azul Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu, como vetor, tranquilo Eu tento uma transmutação Oh, seu moço do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Andei rezando para a totem Se Jesus Jamais olhei para o céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos glaciais Atlantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Não sei porque nasci pra querer, ajudar a querer Consertar o que não pode ser Não sei pois nasci para isso e aquilo e o indício de tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar a direção do trem Este é o grande Raul na onda virada, aí garoto A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada quando chegar Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Mais de quarenta shows em todo o Brasil Marcelo Nova, Raul Seixas, lotando estádio de ginásio E agora lançando um MP Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Mas não sei por que nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser Não sei por que nasci pra isso E aquilo e o início de tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou 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 Assim Carpinteiro do universo, inteiro eu sou 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 Vamos curtir o rock da melhor qualidade de Raul Seixas e Marcelo Nova. 40 shows em todo o Brasil. Em julho, saindo o LP. A panela do Raul e do Marcelo. Do diabo. Do diabo que o carregue. Olha aí. Vamos lá então. Marcelão, vamos lá, Raul. Nesse pique, encerrando o Domingão do Faustão, o melhor do rock na Bahia, que tomou conta do Brasil. O que é que a gente faz, Raulzito? Vamos fazer aquela de 50, 1950, de Bapadusa, de Gene Vincent. Olha aí, em homenagem a Flávia Alessandra Armandão, a nossa garota top model. Ela que vai estrelar a próxima novela da Globo e que foi escolhida aqui no Domingão. Em homenagem a Flávia Alessandra, no pique do rock de Raul e Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, contando histórias com uma cuia de mate na mão. O povo parou pra ouvir, ele agradeceu e cantou uma música que contava uma história. E essa história era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu nasceva demais. Eu vi Cristo ser crucificado, ter um amor nascer e ser assassinado. E as bruxas pegando fogo, trabalhar em seus pecados, eu vi. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. E eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho, eu vi. Eu nasci há dez mil anos atrás, eu nasci há dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada no mapa. Igual que Drácula sobrou no sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seu salvo pelos ares. E os zumbis fugiram os negros para a floresta, no quilombo dos palmares. Eu vi. Eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi o sangue que corria na montanha, vi quando o Hitler que chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li, eu li o símbolo sagrado de um banda, eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos planejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu tava junto com os macacos na caverna. Eu me envio com as mulheres na traverna. E quando a perna despeitou da minha penceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci. Calor retrado. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. Eu vou do outro lado aprendendo a ser louco. Loucura total. Mas na loucura real. Controlando a minha maluquês. Misturada com minha lucidez. Vou ficar. Ficar com certeza. Maluco, beleza. Vou ficar. Ficar com certeza. Maluco, beleza. Beleza. Esse caminho que eu perdi escolhi. É tão fácil seguir. Por não ter onde ir. Por não ter onde ir. Por não ter onde ir. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Ficar com certeza. Maluco, beleza. Eu vou ficar. Ficar com certeza. E o que eu vou fazer é que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 MENCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me pepinho com as mulheres na taverna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também fui testemunha do amor de um rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 não Olha o rei Eduardo Costa aí, é o fora da lei Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mente sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Meu pai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, muito cedo, eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado, uma cruz Eu não sou mestre pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Eu sou fora da lei Durango King, só existe no Jigui E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Ei, velho, que hora do barulho Meu pai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Alô, Igor Oh, coitado, muito cedo, eu me livre Eu tenho medo, correr de pendurado, uma cruz Eu não sou mestre pra tirar onda de herói Eu tô vacinado, eu sou cowboy Sou fora da lei Durango King, só existe no Jigui E quem quiser que fique aqui E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Eu não sou mestre pra tirar onda de herói Eu sou vacinado, eu sou cowboy Eu sou cowboy fora da lei Durango King, só existe no Jigui E quem quiser que fique aqui E quem quiser que fique aqui Entra pra história Entra pra história com você Eduardo Costa, um primo Meu amigo E quem é o케, quem é o tenim Já sabe do teu furo nega No imposto quando você numerous E aí, Alcafone, esse te orienta Assim, dessa maneira, minha filha, esse gago não aguenta Ei, Gemi, renda, abandona o papo agora Passa como pente nata, ponte o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, deixa o pai de lado Tá no pé porque você tá errado, meu filho Ei, Alcafone, agora é outra Se orienta, já tá vendo o teu furo, minha filha No imposto de renda Cuidado, amor Ei, Alcafone, esse te orienta Já tá vendo o teu furo, minha filha No imposto de renda Ei, Alcafone, esse te emenda Assim, dessa maneira, nega Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabe do teu plano, para quando eu não estar Ei, Jesus Cristo, levantando o papo agora Passa como pente nata, a letra é minha Eu faço agora, agora Ei, Alcafone, esse te emenda Assim, dessa maneira, nega Assim, Chicago não aguenta Sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam confiar em mim Eu sou astrólogo Sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas E é o último do sertão Oh, olha o trem Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Oi, oi que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Oi, é o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com o bem No romance astral Ó, estral Amém 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 Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Se eu quero, e você quer, tomar banho e chapéu. Quando ele quiser, a vida é dele, porra. A única coisa que nós temos é a vida da gente, a gente tem o direito de mandar nela. A única coisa que nós temos é o direito de ter a nossa própria vida, e o direito de mandar nela. Viva! 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 Eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, e hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz, tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva. A moça chama, voltando na terra, as coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas, como mesmo louco. Aprendi o segredo da vida. 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 Obrigado.